Gente, tá tudo escuro aí, mas você tá vendo aí esse botãozinho? Pode apertar que ele fica claro. Aperta em gostei que dá certo. Uou! Mas é pra apertar mesmo. Aperta com força. Ei, 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 calma. Agora inscreva no canal que senão não dá certo não, gente. Uou! Aperte mesmo. Ô, cocada boa! Ei, gente, eu vou vender cocada em frente aos estados da Copa. Mas não diga FIFA, não. Porque senão elas me prendem. Eu vou inventar ela, que aqui é um aparelho de pressão. Pra tirar a pressão? Não, pra verificar, porque se tirar morro. Mãe Irene, o que é transgênero? Transgênero. Transgênero? É minha irmã, que ela se acorda já transgênero as galinhas. Tchou, 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 tchou. Mãe Irene, eu tenho uma dúvida. Pra que serve a vírgula? Pra que serve o quê? Pra que serve a vírgula? Vixe, eu entendi vírgula, eu ia dizer, pro povo morar. É pra empatar, dar frase e seguir. Aí vírgula. Um exemplo, mamãe mora em Açú, vírgula, em Caraú. Dona Irene, o que é uma expressão numérica? A expressão numérica, a pessoa diz assim, Irene, quanto é um mais um, eu faço. Sem falar, só expressão. Ô, velha feia. Ah, me vai tomar banho. Dona Irene, mulher. O que é o xalá? Beijo. Ô, xalá, o catibuzelo. É, ô, xalá. Quem tá aí? Pai, Sandu. Tem muitos deuses por aí afora. Ó, e o Buda, por exemplo, é um deus por aí afora, só não sei onde é. Sei que lá em casa, a gente bota ele de coxa pra rua, cheio de moedinha, pra chamar dinheiro pra gente. E até o Inan chamou. Ainda tô esperando. Dona Irene, sou seu fã, mas o que é virologia? Luzia era minha irmã que morava aqui junto com a gente. Aí foi se embora pro Portugal e virou lojinha. Agora é lojinha. Sei? Eu digo, mas Luzia? Ela disse, eu não sou Luzia, é lojinha. Aí eu fui e disse, não é você virou lojinha mesmo? Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. O ovo. Ah, me vai tomar banho. E o povo de Portugal fala muito na gente. Eu vejo embaixo os comentários no YouTube. De Portugal, de onde é aquele homem? Da China. Olá, Dona Irene, tenho uma perguntinha pra te fazer. Quem foi Pôncio Pilatos? Pilatos é um peixe. Na Semana Santa, eu reúno a família, aí põe o Pilatos na mesa e todo mundo come. Tá doidando. Oi, Dona Irene, aqui é a Denise e o Diego de Fortaleza. E a gente tem uma pergunta pra te fazer. Dona Irene, o que é um pentateuco? É um pente pra pentear os cabelos de quem não acredita em Deus. Será? Tá aí amarrado em nome de Jesus. Pentateuco. E aí, Dona Irene, o que é fração? Beixe. Oxe. A fração é quando as coisas estão tudo caras. Isso é inflação. É inflação, Isaíra. E a fração, não é a mesma coisa, não? Não. Ah, não sei mais não o que é. O que é? Dona Irene, me diga aí quais são os componentes do cigarro. Sim, aí eu vou saber. Sei que é um granito que é fumo. Dona Irene, há quanto tempo a senhora fuma? Há quanto tempo? Por enquanto eu fumei um cigarro agora. Há quanto tempo durante a sua vida toda? Já faz quantos anos atrás? Eu comecei a fumar, eu tinha 20 anos. A senhora tem quantos hoje? 57. Só. 57 mais 20. 37 anos que bota tabaco na boca. É bom ver. O que é que aí se adverte? Fumar causa impotência sexual e tosse. Muita tosse. Ô, Dona Irene, pra que serve a micologia? Mi, micologia. Mi, co, lo, gia. Não sei. É mi, co, lo, gia. Eu acho que é um macaco estudando barromagia. O que vem na minha cabeça. Dona Irene, o que é baba lorixá? Baba lorixá? Tem essa também. Baba lorixá. Baba lorixá. Ela é baba, loura e toma chá. Baba lorixá. Ô, bicho, é falha. Ela me vai tomar banho. Vi! Oi, Dona Irene. Queria saber quem nasce em Costa Rica. É o quê? Frente pobre. Se a Costa Rica, a frente é pobre. Vi! Tem o que ali? Um pano. Não, não. Um pano verde, um pano preto, uma escada branca. Pronto. F.U. F.U. L.L.E. C.O. Tatu. Tá mais pra um pé do que pra um tatu. Burra. Dona Irene, fale seis países que vão participar da Copa do Mundo. Sim, quem é? Brasil, e eu sei, Austrália, Miterói, Alagoas, e tem o time de Alagoas. Como é o nome daquele, daquele com que Silvio Santo mora? Japão, mas não é onde Silvio Santo mora não. Ai, Estados Unidos, Bolívia. Bolívia, ah, seis, preste atenção no nome, quer que eu diga de novo? Quer, quer, vá. Esqueci. Pra que serve o juiz, dona Irene? O juiz, pra que serve? Depende. Ele é quem julga, quem bota o povo preso, quem tira, pronto, o juiz serve pra isso. E juízo é pra comandar o corpo da gente. O juiz. Não, mas não é isso não, que o juiz, não tem juiz e anda. E ele fica indicando só comigo, rapaz. Eu, eu, sabe o que é que eu tô imatutando aqui? É como é que os assaltantes vão assaltar os estrangeiros. Na Copa? Na Copa. Porque ele não sabe nem falar a língua de fora. Não sabe nem as daqui, mas nem a língua de fora. Eu acho que eles vão bater assim na carteira e ele... Corre. Por exemplo, se ele for roubar um relógio, ele chega, bate na mão do turista, aí bate assim, faz assim e corre. Turista. É turista, gente. Turista. E eu correndo comigo. Tchau, você tem hope! Tchau, gente. Tchau, gente.